Viaja não, filho! Sente essa parada Desde um só Kamikaze! Boa noite, louco, não vi Não sei o que eu sou, quem tem as escampas Você está curtindo, curtindo, curtindo Não sei o que eu sou, o melhor das manchas disco club Manchas disco club Não sei o que eu sou, quem tem as escampas Quem tem as escampas Quem vende, quem gosta, quem perde, quem ganha Descamos o que eu sou, quem tem as escampas Depois dá zero na quina, bombo já quincamos Quem desconhece essa negrina que se apega a Jesus Errado sempre é pensar que o crime seduz Porque o crime vem cobrar o que o errado te induz Minha babel, a misteira, que sou eu quem faz Pensei no meio dessa torra, sem sonhar com amanhã Hoje de golfe clonado, ontem carro em rolemã Hoje patrão das escamas Ontem disse pro Saddam Selva de pedra é uma leva que abastece os irmão Escama é um novo produto que enlouquece os ladrão As dona leva pra cama, amor chamado Cifrão Ilude fácil com as grama que acelera a coração Eu quero lucro, prazer a custo do dinheiro Surge eu e meu luxo Abre-se no sigilo da meu cuco Os moleque quer saber, as cachorras se envolver Bota grama que a escama tá atrás do meu fumê A noite, loucura, frissura, me chama Os escamoso que sabe, quem tem as escama Quem pega, quem faz, quem traz e quem compra Os escamoso que sabe, quem tem as escama Por elas, cachorra, empina, se assama Os escamoso que sabe, quem tem as escama Quem vende, quem gosta, quem pede, quem ganha Os escamoso que sabe, quem tem as escama Curte a pose do vagabundo Passar te alemão, fris, papo no escuro Whisky sobre a mesa, ice e cerveja Escama de peixe, tráfico, puta carreira Pistolas automática, terror por empática Versão de bandido louco, aguça com as quadrada Mente alucinada de rói, mundo inconsciente Quer virar padrão antes dos doze com nove No pente fim, tem que saber fazer din-din Esclama de peixe, vale ouro igual marfim Muitos que me olham na intenção de querer meu fim Enquanto a falsidade no bolinho de Judas e Caim Eu sempre fui até onde eu queria ir Construí castelo no meio das papas ou no jardim Outro que faz me rir, praticando a desverdinha Avisa que é pra me comprar, multiplicar o meu din Quantos que pede a gente distribui igual cegonha Quantos que paga homicídio e põe culpa na maconha Os boys se top de coca e a gente aqui é quem ganha Quantos que ama esse banco e paga de vida louca É zero hora na quina eu te bermudão e toca Distribuindo o que rende e abastecendo as boca A minha vida não é tão fácil igual cê pensa doido Hoje eu tô de cima, amanhã quem sabe na rua A melhor de Brasília A melhor de Brastília Escamoso quer saber quem tem as escamas Tamo de cima, cama em casa e revólver alemão Fábrica das Bright, balança de auto-precisão Meu oceano, meu inferno e paraíso da sereia Neve no olhar, farinha ou uísque a noite inteira Botas escamas no anzol pras piranha aglomerar Que hoje nós tá de cima, deixa os moscas agitar Não visão do cifrão, vitra, ira, vacilão Cagueta quebrada toda e no final pedir perdão Só canqueiragem, puta treta, malandragem Jardim de maconha, alemão, campare Cardume de vagabundo pronto pra função Nego de tocar na cara, terroriza a multidão Inimigo público, tormento pros cana Na esquina de campana, open bar das escamas Manhãs de fita, nego tarde de fuga Corre noite de droga, vida inteira de luto Viaja não, firma, deixa as onça vim Vai cata os malotes sem ninguém se ferir Enquanto você de moicano sonhando com a vida de boy Sua coroa passa mal limpando o chão de sol a sol Pô, moleque doido na função das carreiras Tato de cadeia, mini puta nas carretas Castelo construído ao custo do dinheiro sujo Sem drama, voz ó três, um só na função das escamas A noite loucura, fissura, mexida Escamuzo quer saber quem tem as escamas Quem pega, quem faz, quem traz e quem compra Escamuzo quer saber quem tem as escamas Por elas cachorra empina-se a sanha Escamuzo quer saber quem tem as escamas